Amigo Mumu Olá amiguinho, eu sou o Mumu, que bom que você está aqui, preciso da sua ajuda para escolher o melhor lugar para guardar esse brinquedo, você acha que devemos deixá-lo dentro ou fora da caixa? Dentro! Isso mesmo, quando não estivermos brincando com ele, é melhor deixá-lo dentro da caixa, não é mesmo? Yes! Ótimo! Amiguinho, o que acha de aprender como dizer onde as coisas estão em inglês? Isso é muito importante e vai ser muito divertido, gostou da ideia? Yes! Que bom que você topou, então se prepare porque a aula já vai começar! Are you ready? So, let's go! Preposições em inglês Prepositions in English Olha só, um cachorrinho, ele está dentro da casinha Dentro em inglês se diz Inside Inside Agora ele está fora da casinha Fora em inglês se diz Outside Outside The dog is inside the house The dog is inside the house O cachorro está dentro da casa The dog is outside the house O cachorro está fora da casa Esse gatinho fofo adora ficar em cima da cadeira Em cima em inglês se diz On On Agora ele está embaixo da cadeira Embaixo em inglês se diz Under Under Near The cat is on the chair The cat is on the chair O gato está em cima da cadeira The cat is under the chair O gato está embaixo da cadeira Olha só, um foguete, ele está ficando cada vez mais perto do planeta Perto em inglês se diz Near 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 Agora o foguete está ficando longe do planeta Longe em inglês se diz Far Far The rocket is near the planet The rocket is near the planet O foguete está perto do planeta The rocket is far from the planet The rocket is far from the planet O foguete está longe do planeta Esse livro está entre dois lápis Entre em inglês se diz Between 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 Agora o livro está ao lado do lápis Ao lado em inglês se diz Next to Next to The book is between the pencils The book is between the pencils O livro está entre os lápis The book is next to the pencil The book is next to the pencil O livro está ao lado do lápis Esse menino gosta de brincar de se esconder Agora ele está na frente da árvore Na frente em inglês se diz In front of In front of In front of In front of Agora ele está atrás da árvore Atrás em inglês se diz O menino está atrás da árvore Review Vamos rever o que aprendemos Listen and repeat Ouça e repita Inside 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 Outside On On Under Near Near Far Between Next 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 to In front of Behind Very well little friend Muito bem amiguinho Agora é hora da sua tarefinha Escreva em seu caderno As posições que você aprendeu em inglês E faça um desenho bem bonito Mostrando essas posições Lembre-se de deixar o seu joinha Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Até a próxima aula Bye bye